Nas ruas da cidade ao vento O abandono e a solidão A fome, a miséria e a dor Famílias destruídas, drogas Criança que não conhece o amor Jovem que não sabe o teu valor Ah, que dependente de raça ou cor Nós somos filhos do mesmo Senhor Me dê sua mão, vamos nos unir Ah, quem tem amor pra doar Vai curar algumas feridas que a angústia causou Nos corações que alguém desprezou Causou tanta dor Cada um de nós nasceu com o dom De escrever história Não há como julgar quem fracassou Fracasso é não sonhar Nossa missão é o amor Fazer o bem ao outro Acolher e resgatar O direito de ser feliz Ah, independente de raça ou cor Nós somos filhos do mesmo Senhor Me dê sua mão, vamos nos unir Ah, quem tem amor pra doar Vai curar algumas feridas que a angústia causou Nos corações que alguém desprezou Causou tanta dor Cada um de nós nasceu com o dom De escrever história Não há como julgar quem fracassou Fracasso é não sonhar Nossa missão é o amor Fazer o bem ao outro Fazer o bem ao outro Acolher e resgatar O direito de ser feliz Cada um de nós nasceu com o dom De escrever história Não há como julgar Não há como julgar quem fracassou Não há como julgar quem fracassou Fracasso é não sonhar Nossa missão é o amor Fazer o bem ao outro Acolher e resgatar O direito de ser feliz